Sonho, como tantos outros, deu os primeiros passos em um campinho de terra. O talento logo chamou a atenção e, acostumado com o calor de Mato Grosso, precisou se adaptar no frio da Ucrânia. Até chegar lá foi muito difícil mesmo, porque desde meus oito anos de idade já treinei no IVE de futsal, no IVE aqui de Varsa Grande, treinei aqui. Fui no búfalo também, infantil, treinei também no búfalo. Aí treinei aqui na Escolinha do Furacão Atlético Paranaense, do sub-14 até o sub-17 também, consegui treinar aqui. Aí chegou a oportunidade de ir para a Europa. Por dez meses o William viveu o sonho de todo garoto, até que a guerra mudou tudo. Chegou a hora da guerra, tocou a sirene 5 horas da manhã onde nós estávamos lá, porque essa sirene dessa cidade foi o aviso que a guerra tinha começado. O ataque mesmo foi em Kiev. No dia mesmo da guerra, no dia que começou tudo, foi, não dormia à noite, era só olhando o celular, olhando o celular, para ver se eu via pelo menos ele online. Nem que não respondesse, né? Ou se ele olhasse o celular, pelo menos já via o horário que ele estava ali. O coração ficou apertado? Ficou. Foi fácil. Aí começou a nossa batalha de entrar em contato com ele e conseguimos falar com ele. Ele aqui está tudo tranquilo, está tudo certo, nós estamos preparados para sair. Teve um vizinho que estava do lado do hotel lá, se prontificou, quis levar a nós para a Midika, que era a fronteira da Ucrânia com a Polônia. Estas fotos mostram parte da viagem no avião da Força Aérea Brasileira. Eu pensava na minha família, nos meus amigos aqui, no meu futuro, porque nessa hora eu penso em várias coisas. Quando pisei em Recife, onde o voo da FAB chegou primeiro no Brasil, eu falei, obrigado, obrigado, meu senhor, que agora estou tranquilo. Agora é um alívio quando eu cheguei em Recife. Aí quando eu cheguei aqui, no aeroporto de Varzagande, foi melhor ainda. O sonho continua? Continua, continua, continua. Espero que seja aqui, no Brasil agora. Espero, vou tentar realizar meu sonho agora aqui no Brasil.